Cautela 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 Andamos na polca da vida Armados em bombos de festa Jorar que um coxelas também dança ou vira Pode ser mentira, pode ser mentira Mas se der a perna com agilidade Pode ser verdade, pode ser verdade Se uma bonequinha num bailar suspira Pode ser mentira, pode ser mentira Mas se for daquelas cheias de vaidade Pode ser verdade, pode ser verdade Se uma bonequinha num bailar suspira Pode ser mentira, pode ser mentira Mas se for daquelas cheias de vaidade Pode ser verdade, pode ser verdade Então, at DNA Cautela Cautela Puxo Qu Johnson Qu Johnson Qu Set ou U Obrigado.